Espinhas amarelas que dá a maior vontade do mundo de apertar Eu quero que vocês sejam sinceras e me contem quem consegue ficar sem espremer E hoje eu vou contar um segredo pra vocês, gente Qual é o jeito certo de secar espinha? Então é o seguinte, quando a espinha tá amarela A gente tem ali muita bactéria e muito neutrófilo Que é uma célula de combate do nosso organismo Que eu brinco que é a frente de batalha Sabe dor de garganta, unha encravada É o neutrófilo que manda, gente Quando tá muito amarela, a gente tem que usar um remedinho chamado peróxido de benzoíla Eu confesso que é o meu queridinho, eu adoro, uso sempre, tá? E ele tem uma ação antibacteriana e de tirar a inflamação também Mas lembrem que esse é um remedinho que está meio polêmico ultimamente E tem que ficar na geladeira Porque quando ele esquenta, ele pode liberar uma substância chamada benzeno E quando a espinha já tá interna Sabe aquela que é dolorida, gente? Não tem nem como espremer Pode pôr a mão assim, você já sente? Pode dar aqui, pode dar aqui Quando é assim, a gente tem que usar corticoide Lembrem que corticoide é um remédio Não pode ficar passando no rosto, não pode ficar usando sem orientação Porque ele pode sim ter efeitos colaterais, dar vazinhos no rosto Mas nada é como um remedinho bem indicado, né? Eu brinco que a medicina e os remédios estão aqui pra nos servir, né? Então tem que usar bem indicado E aí tem um tipo de corticoide que ele vem num adesivo, gente Sabe tipo o contact? Quem lembra das épocas de colégio, né? O contact é aquele adesivo que tem um remédio dentro E aí o que a gente faz? A gente corta e cola em cima da espinha Pra tirar a inflamação Então quando tem mais bactéria, a gente precisa matar as bactérias E quando a gente precisa puxar essa inflamação pra fora Eu já uso essa fiquinha, esse segredinho Que é o Drenison Inclusive Quem aí já usou? Me conta